Mod lixo, sempre que eu durmo eu morro porque sufoco numa parede O único jeito de jogar um mod de verdade é contrapassas E mesmo assim esse lixo sempre crasha o meu jogo Uma estrela Essa é a avaliação de uma estrela de um dos 10 mods que eu vou testar nesse vídeo O meu objetivo é encontrar provas de que eles merecem 5 estrelas Mas eu não posso mentir E o primeiro mod é o Dreams and Nightmares É um mod que adiciona sonhos e pesadelos pro Minecraft Eu vou começar, tá dizendo que a cama tá ocupada Não tem ninguém nessa cama mano Vamos dormir pra ver como é que funciona Vê se realmente adiciona pesadelo Opa Nossa esse é o sonho Parece mingau com orégano Eu acordei Por que eu nasci aqui? Cadê a minha cama? Botei uma armadura aqui Tô preparado pra qualquer pesadelo Vamos dormir Ai a cama tá ocupada Dorme ou misera Olha, tô com sorte Tô tendo um sonho no tom Tudo que eu entendi pra você sair desse sonho Você tem que matar um bicho daqui Nossa que sonho incrível Que legal sempre que eu mato um bicho Aparece no chat Nossa você é rápido hein Aparece no chat Uau que sonho incrível A cor desse bioma parece o meu óculos Gostaram? Tão bonito né Pesadelo cadê você? Esse mod é muito ruim mano Eu fico nascendo em sonho Eu quero nascendo em pesadelo Nasci sufocado Ai pesadelo Ai tá cheio de fantasminha aqui Oxi Cadê os... Ah tem bicho no pesadelo Olha Deixa eu chegar perto deles aqui Porque eu preciso entender o mod Pra poder dar a minha avaliação Vem cá moço Como é que é o seu nome? É o... O pesadelo Vem cá bro Ai É ele explora Ai Sai Não Vou tentar lutar aqui com esse nightmare aqui ó Fala bro Como é que você tá? Fala mano... Ai Ixi que isso mano O que que aconteceu? Meu Minecraft realmente crashou O comentário tava certo Agora como que eu vou achar uma forma de dar uma avaliação de 5 estrelas? Esse mod é incrível Te desafia habilidades que você nunca precisaria ter no Minecraft E ainda fecha o jogo pra evitar que você tenha problemas nos olhos Por ficar jogando muito tempo 5 estrelas Número 2 Deep Fried Dizem que esse mod é... Mod é horroroso Ele só deixa o seu Minecraft pior Os gráficos ficam horríveis E o som me fez ficar maluco E querer desinstalar o jogo Não baixem Uma estrela Não aguentei jogar nem 10 minutos com esse mod horroroso Uma estrela Não baixe Eu só passei raiva Achei que iria ser legal jogar online com uma cara nova E me decepcionei Uma estrela Eu não entendi muito bem o que que ele faz Deixa eu clicar aqui em... Vou botar o nome do mundo de silêncio Minha nossa Acho que eu vou ficar surdo Mano, acho que eu não preciso falar nada, né? Eu preciso achar alguma forma de dar 5 estrelas pra esse mod E ele deixa o meu Minecraft assim Parece que o meu PC fritou E se eu quebrar um bloco? Meu Deus Ovelha, você tá bem? Quero descobrir o que acontece quando eu tô mudando Eu quero ouvir o barulho de... O barulho de quando eu tô mudando Deixa eu dar uma... Ah, já tô acostumando O meu objetivo aqui vai ser jogar por 10 minutos Sem destruir meus ouvidos Pra eu poder dar uma avaliação, né? O barulho de arco E se eu... Deixa eu ver um negócio E aí, bro Você tá bem? Cara, eu tô me divertindo muito O mod é artístico E desafiador A todo momento, ele testa todos os seus 5 sentidos A visão Porque a textura é totalmente especial A audição Bem, vocês sabem o porquê O olfato Porque faz seu computador cheirar a fogo O paladar Porque te dá um gosto de tristeza Enquanto escuta o som E eu esqueci qual é o 5º sentido 5 estrelas O próximo mod é pra quem gosta de queijo Promete tudo e não entrega nada Tem os itens de queijo e só Cadê a emoção? Uma estrela Os itens não são equilibrados Sinceramente Ah, fiquei chateado Carinha triste Uma estrela Não gostei Não gosta de queijo? Uma estrela Acabei de encontrar o minério de queijo E ele dropa... Queijo Acho que faz sentido De queijo dropar queijo Geralmente, quando você tem queijo Você faz o quê? Coloca no pão? Não, coloca numa fornada E aí, você ganha barras de queijo Quero testar se os itens de queijo São dignos De uma avaliação 5 estrelas Porque esse mod não adiciona Só queijo Minério de queijo E barras de queijo Ele também adiciona Ferramentas de queijo Espada de queijo Feita de queijo Dá 10 de dano Isso aqui é mais forte que nederite O machado de nederite Dá 10 de dano Rapaz, mas Eu quero testar isso aqui Ah, fiquei preso na tela Vem cá, mano Deixa eu fazer um teste aqui em você Ih, tem o bicho aí forte mesmo, hein Rapaz, essa espada é boa, mano Tô ansioso pra ver os outros itens Porque o cara falou que é desbalanceado Então talvez os outros itens Sejam um pouco pior, né Vamos ver Careta de queijo Ela é meio lenta, né É tipo uma picareta de pedra Careta é meio fraca Picareta de queijo Bom, mas o machado de queijo Deve ser Para, mano Que que é isso? Que parada é essa? O bagulho quebra instantâneo E tem maior durabilidade Igual de diamante Não é possível que a pá Seja boa assim também É só picareta que é um lixo Vamos ver O que? A pá é muito boa, vi Por isso que eu gosto de queijo Mas como que eu vou dar Uma avaliação boa Se eu tenho intolerância A lactose Gostinho de queijo Curiosamente O machado é muito bom Para quebrar madeira Mas é horrível Para matar mobs Diferente dos machados Normais do Minecraft E quem precisa de equilíbrio, né? Esse mod Mostra como a vida é de verdade Sem equilíbrio Uma ferramenta de queijo Pode ser um lixo Mas a outra Pode ser magnífica E a outra Pode parecer dos deuses E eu Fazer uma casa de queijo Tomara que essa casa aqui Não atraia ratos, né? Eu gosto de queijo E de quebrar os blocos Muito rápido Os dois juntos, então Melhor dos mundos Cinco estrelas Próximo mod É o Bim Bim Wahoo E ele adiciona Esse chapéuzinho aqui Que é um chapéu misterioso Do Mario Não tem nada muito legal Gira tanto Que me deixou com enjoo Uma estrela Transformou Minecraft Numa cópia barata E sem graça de Mario Emoji chato Uma estrela Não baixe esse mod Só vai consumir espaço No seu PC pra nada Uma estrela Ui Galera O que que eu fiz aqui, mano? Cês viu que eu dei um super giro Meio louco aqui Olha Dá pra dar umas movimentação muito louca Deixa eu ouvir a musiquinha Que parada, moleque Furei o chão Eu virei o Mario ao contrário Até rimou Dá pra dar o giro de novo? Dá pra dar o giro de novo Esse mod Tô ficando tonto Eu quero testar se o pulo Dá pra dar o pulo do Mario Que faz você esmagar os inimigos Vem cá Errei Volta pra cá, Filomeno Fala, bro É Não dá dano Achei o mod Bem giratório Esse mod é maravilhoso Eu amei os mortais E a música de Mario Que ele adiciona Além disso Ele não incentiva a violência Porque não dá pra esmagar os mobs Igual o Mario faz Eu amei Agora eu posso derrotar o Ender Dragon E o Bowser Cinco estrelas O próximo mod é bem antigo Eu já trouxe aqui no canal Mas eu não sabia que tinha Tanta avaliação de uma estrela O nome do mod é N Dimensions Mod Nele você pode fazer A dimensão de qualquer bloco A dimensão de TNT Explodiu meu PC Uma estrela Chato demais Se eu quiser esses blocos Eu pego no mundo normal Uma estrela Esperava mais Uma estrela O meu objetivo É testar a dimensão de TNT Que explodiu o PC do carinha ali Mas vamos testar primeiro A dimensão de Obsidian Pra ver se ele só me leva Pro Nether normalmente Ou o que isso aqui faz Tá, a coisa é diferente Não é um portal do Nether Vamos entrar então E será que é o Nether? Ô louco, Fih É uma dimensão de Obsidian E é cheio de TNT Tem mobs? Que que é isso? Como que tem avaliação De uma estrela nesse mod? Olha que dimensão incrível Pra você pegar Obsidian E eu posso fazer a próxima dimensão Já daqui dentro Ou eu tenho que sair Pra fazer a dimensão nova? Vamos tentar ir pra de Pedregulho Ih, já dá pra meter direto, Fih Da de Obsidian Eu já vou pra de Pedregulho Que é uma dimensão Feita de Pedregulho Ela também tem TNT Eu sei que vocês querem muito Que eu exploda umas dessas Então vamos explodir aqui Pra ver se o PC aguenta Espero que não tenha um monte de TNT Embaixo da terra Aparentemente não Tudo certo Tem bastante lava Obsidian e TNT A única coisa que mudou Da de Obsidian É o Pedregulho Olha, tem Pedregulho Com musgo aqui também É uma dimensão útil Agora eu quero ver A dimensão De madeira de carvalho Depois eu quero ver A de diamante Será que vai ser tudo Feito de diamante? Aí, errei o bloco Ativei E é claro A de TNT Que eu quero explodir Pra ver se o meu PC Realmente crasha Olha, a de madeira de carvalho Também tem TNT Tem terra Flores Grama Esqueleto Iter Tá subindo no meu conceito Esse mod aqui, mano Tem nem porque Não dar 5 estrelas Dimensão de diamante É que voeu Caramba, moleque É diamante infinito Gelo Cascalho TNT E lava Essa lava aqui Perto da TNT Não pode dar problema Não? Não dá ruim, não? Acho que dá ruim, né? É, aparentemente não Ótimo Você precisa de 14 blocos De diamante Pra ter diamante Infinito E é claro Chegou o grande momento Que eu quero testar isso aqui Se o meu PC Não explodir direto Assim que eu entrar Esse mod tá avaliado Em nota boa, hein? Rapaz O bagulho todo é feito De TNT mesmo, mano E tem água aqui Olha que contraditório Todos tem lava É, porque se fosse lava Ia pegar fogo nas TNT, né? Tem areia ali embaixo também Deixa eu ver um negócio aqui O que que acontece Se eu apertar nisso aqui? Ai, meu Deus Vai começar a explodir Ai, meu Deus Simplesmente magnífico Tem tantas dimensões Que deixaram o mundo infinito Do Minecraft Ainda mais longe do fim E o mundo das TNTs Foi o meu favorito Queimou meu PC E fez eu voltar a estudar Pra faculdade Queimou meu PC E fez eu voltar pra Queimou meu PC E fez eu voltar pra Queimou meu PC E fez eu voltar a estudar Pra prova da faculdade Cinco estrelas O mod número 6 Adiciona o Banguela Dançante Vamos começar a procurar O tal do Banguela Aqui pelo mapa Mas antes Eu preciso ler As avaliações pra vocês Horrível Só quer surfar No hype do meme E não traz nada importante Pro jogo Uma estrela Que chato Esse bicho não faz nada de útil Só fica dançando Nem te protege de monstros Nem nada Carinha triste Uma estrela Não toca musiquinha Não tem graça Uma estrela Quero desmistificar Esses comentários E dar cinco estrelas Vamos caçar aqui É você? Fala bro Ô bro Essa é a sua dança A musiquinha é a edição Tá realmente Olha só o que acontece Não tem música Dança Não tem música Ele dança sem música Dá pra ele virar meu Agora ele é meu amiguinho Ele me segue Tá eu posso provar Que o primeiro comentário É mentira Mas fica olhando ele dançando Olha que bonito Eles disse que não adiciona Nada importante Isso aqui é literalmente A coisa mais importante Do vídeo até agora E olha só Você falou aí Que o Banguela Não te protege Não é sobre o Banguela Te proteger É sobre você Proteger o Banguela Ele te deixa mais Motivado A ficar mais forte Na sua batalha Ah e o último comentário aí Falaram que não adiciona musiquinha Que é chato por causa disso Na verdade eles fizeram isso Propositalmente Pra você treinar suas vozes Suas cordas vocais Olha só Entendeu? Um dos melhores pets Que eu já tive no Minecraft Sempre alegrando meus dias com dança E é um dragão muito mais bonito Que o Ender Dragon 5 estrelas Agora vamos falar sério O número 7 É o Carpets Não, não é Carpets Escrito junto É separado em inglês Carpets Só tem carro feio Queria me sentir um colecionador de supercarros E me sentir um colecionador de latas velhas Uma estrela Os crafts pra conseguir os carros São muito complicados Uma estrela Muito irritante Os carros te seguem toda hora Com esse som irritante Uma estrela Só testando pra descobrir Se esses comentários são verdades, né? Ô Que parada, mano Uma opalão Não é uma opalão É que você andou sozinho Ah, eu posso domesticar, ó Eu posso usar esse item aqui pra domesticar Agora esse aqui é o meu carro E eu domestiquei um carro Então ele vai começar a me seguir, eu acho Mano, que bizarro E ele faz um barulho Ai, eu caí no chão E ele faz barulho de carro Não é bem carro, né? Um pouco irritante Dá pra montar nele? Que isso, mano? É tipo uma mistura Não é submarino também, não? É uma mistura de cachorro Que segue você Com cavalo Que você pode montar Ai, e eles morrem também, ó Eu matei Mas tem uma coisa muito interessante Dá pra mudar a cor dele Quando ele tá domesticado Um corante, olha só Cadê? Olha, agora ele tá roxo Agora ele tá amarelo Agora tá vermelho Vou deixar roxo Que é a cor do meu cabelo Posso andar com o meu carro Valo aqui E vale ressaltar Que se eu colocar alguns nomes nele Kodachi, por exemplo Ele vira outro carro, olha Ele virou um AE86 Vou deixar ele um carrão agora BMW 8, fi Mó insana, moleque Mas tá mais puro Dá pra você ter também Uma Lamborghini Rapaz Lamborghini amarelona Chama Ou vermelha Poxa, né? Dá pra ter esse aqui também Que é o Hyundai Sonata 2007 E a Lamborghini Huracama Meu sonho é dirigir uma dessa, hein? Eu não sei como que as pessoas Deram uma avaliação ruim pra esse mod Ele é incrível Olha só que maravilha O bichinho te seguindo Que isso, pô? Olha aqui Mó tranquilinho Fazer os itens Os itens do mod Ah, talvez O comentário esteja um pouco certo, né? Talvez seja verdade Mas É um comentário Ah, eles ficam te seguindo E fazendo esse barulho Pra você nunca se sentir sozinho Não reclame Agora Minecraft é meu jogo de corrida favorito 5 estrelas Próximo mod é o Bountiful Breads Desnecessário No Minecraft já tem pão Poderia ter feito algo novo Uma estrela Design mó feio Uma estrela Acho que adicionou pouca coisa Uma estrela Eu quero provar que essas avaliações estão erradas Então eu vou testar todos os itens do mod E claro O pão mágico Que é esse encantado aqui Por último Irmão Ele é mais brabo que o geleão Quando veste o óculos quadrado rosa Primeiro passo Pegar essas ferramentas aqui Equipar armadura E eu vou virar um verdadeiro Pãodeiro Pão Pân Pâncreas Pão Lopes A espada mata uma galinha A pá Quebra a terra A enxada Ara a terra É bons itens, mano O mais importante são esses tipos de pães diferentes que tem Eu vou deixar o pão mágico aqui Vou comer um pouquinho de biscoito Olha tanto de fome que regenera esse negócio Eu vou comer o pão de banana Só pra ver o negócio Mano, recupera muita coisa, véi E essa fatia aqui Como é que o cara me fala que o mod é desnecessário, mano Olha o tanto de comida que ele adiciona As ferramentas mal boladas Sem contar que tem o pão mágico que eu vou mostrar daqui a pouco Esse primeiro já tá desmistificado O mod não é desnecessário O mod é totalmente necessário Segundo comentário nem se fala, né? Design mal feio Irmão Olha como eu tô bonitão Pegou essa? Essa E eu pensei numa coisa agora Olha aqui nos meus olhos Eu esqueci o que eu ia falar Ah, meu personagem Eu sou o Geleia, né? O personagem ali do Minecraft é o Geleia E ele tá cheio de pão Então passar o Geleia no pão O mod é bonito, mano Parece uns pão de verdade Olha que da hora Eu daria a nota Eu daria 5 estrela pra textura Então o segundo comentário também Tá desmistificado É falso O terceiro comentário falou Que o mod adiciona pouca coisa Você acha que isso aqui é pouca coisa pra um mod? Olha o que esse pão aqui faz, irmão Ele te dá absorção, regeneração e resistência por 5 minutos Eu tô imortal Eu tô imorpão Eu tô muito forte, irmão Esse mod aqui é incrível Eu não posso começar meu dia sem um pão quentinho Pela manhã Igual não posso começar meu mundo no Minecraft Sem um pãozinho desse mod 5 estrelas O mod 9 é o Big Rat Rato é um grandão Mano, é só um rato Porque alguém iria querer isso? Uma estrela Esse rato é muito feio e me deu medo Carinha triste Uma estrela Não serve nem pra assustar teus amigos Uma estrela É literalmente isso aqui Fala bro Pera, eu ouvi alguma coisa O rato Por que que o rato Tá, o primeiro comentário já vai pro ralo Como que ele disse que esse mod é só um rato? Não é só um rato É um rato que dropa flor, irmão Isso aqui é essencial pra sobrevivência do ser humano E o segundo comentário Por que que você tem medo desse ratinho, mano? Ele é mó bonitinho, olha Mó pacífico Dropla flor Não te ataca Mentira esse comentário aí E o terceiro comentário Precisa de amigos pra testar Ô rato Eu vou ter que te matar só pra ver o que você dropa, belezura Eita Calma que o bicho dá dano Vai pra lá, ô ratazana O quê? Não dropa nada? Melhor ainda A Disney nunca esteve errada em apostar no rato E o fato dele não dropar nem o item Faz com que o jogador nunca queira matar ele Essa é uma jogada de mestre Cinco estrelas Fala brother Tô aqui no Minecraft pro mod número 10 O nome do mod é Size Matters E olha aqui o que que ele adiciona Ele adiciona três pílulas A pílula do tamanho maior A pílula do carinha com problema E a pílula que deixa tudo torto Eu vou experimentar a pílula vermelha Acho que ela me deixa grandão, né? Ah, opa Tô grandão Se eu comer de novo eu aumento Opa Tô crescendo Fala gurizada Tô aumentando de tamanho Ai, tem que ler os comentários, né? Senão não faz sentido testar Muito bugado Você fica gigante Mas continua passando por buracos pequenos Fica pequeno E não passa por buracos pequenos Uma estrela Achei pai a ter só três pílulas Uma estrela Devia dar pra rotacionar você também Uma estrela Agora sim eu posso continuar testando E eu quero desmistificar o primeiro comentário Então vamos ficar grandão E ver se eu continuo passando por buracos pequenos Eita, comi duas pílulas de uma vez Ó, tô grandão Ver se eu passo aqui embaixo dessa árvore Ih, rapaz É... Eu vou ficar pequenininho aqui Pronto, eu tô bem pequenininho Agora eu quero ver se eu passo numa altura de um bloco É... Turizada É o seguinte Esse mod é tudo uma questão de ilusão de ótica Ele não significa que o cara tá certo Desculpa Mas ele tá certo Não faz sentido você ficar pequeno E não poder passar embaixo dos negócios pequenos Pra que você vai querer ficar pequeno? Eu preciso testar nos bichos Dá licença O quê? Esse mod é incrível, mano Ele tá o meio do zumbizinho Oi, vaca Uh Galera, você tá bem? Aí, moça Licença, moça Mas você tá bem? Tipo... Você tá... Eu adorei, mano E eu não consigo acertar a vaca Olha que incrível Eu não consigo acertar a vaca Porque ela tá toda torta Depois que instalei esse mod Todas as minhas vacas ficaram gigantes Elas também ficaram imortais Nenhum mob consegue acertá-las Ou seja Muito mais comida 5 estrelas Eu sinto falta do rato Eu juro, Geleia Eu juro que irei me vingar Você vai pagar Ai Minha nossa Eu sonhei com um rato E que ele queria me matar Ainda bem que isso tudo foi só um sonho Só um sonho Eu não tenho senho Eu não consigo acertar a vaca